Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Uncharted 4 Continuando onde paramos agora com o próximo capítulo Capítulo 20, sem saída Então, partiu velho Se eu fazer dois capítulos nesse vídeo, que é o que eu estou pensando em fazer O próximo já vai ser o capítulo final da nossa série Sim mano, já estamos já no final do jogo Capítulos finais Eu tenho que agradecer a todo mundo que acompanha essa série e ainda está acompanhando Valeu mesmo aí a todo mundo E quem já está assistindo aí Se já puder deixar aquele like, vai ser favorável, mano Vamos pular pra cá É um seminário de navios Bem Nossa, já vi o gancho ali, já fui enganchando Ai, que bagulho é doido, meu irmão Olha esse pitão Não é necessário esse pitão ali Pronto Possivelmente é pra cá mesmo, né? Ah, a gente está chegando perto deles Deixa eu ver a minha voz aqui, galera O microfone está um pouco distante Bora lá Nossa, o Sam está fugindo, velho A gente tem que ajudar Ai, bosta Nossa Ah, filha da mãe Nossa, não vou morrer Deu bosta Deu bosta Ai, não Ah, era melhor eu ter morrido logo Porque eu perdi o controle ali da situação O gancho enganchou ali Daí eu não consegui mais virar Pegou só o rolo Nossa, estou de inimigo Ateca a granada Caramba, você rouba o cover Tudo difícil Ai, não gosto Que merda Esperar o sangue carregar Que meu sangue está em uma situação crítica Vou pegar essa granada aqui pra mim Cara, eu preciso de bala Eu preciso de bala Munição Vem em mim, munição Deixa eu pegar as armas desses inimigos aqui Vou pegar Não gosto da munição da arma que eu estou usando Ai, droga Tem muita granada por aqui, olha Opa Ai, droga Meu sangue está uma merda Vai ser, carrega Tem aqueles grandão com armadura que demora a morrer Eu odeio matar eles Olha lá, aquilo ali Aquilo ali é bichão Olha lá Porra, o cara não morre, maluco Ah, velho Porra 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 Eu acho que eu sou Eu taquei umas 5 granadas Les grandes De armadura E mais um monte de tiro O cara não morreu Fudei Sério? Tem uns bairros explosivos Vou usar eles pra Pra explosão Caraca, foi sem querer eu mirei nesse negócio Caraca Taca granada tudo, velho Tem muita granada aqui Quanto maiores Mais difíceis de derrubar Vou correr pra ele onde ele é aliena, tá? Porque aqui tem uns bairros explosivos Aprendeu usar estratégia Pera aí, vou ficar aqui Ele vem aqui Eu explodo ali o barril Dez passos também, claro Ai, bosta Pegou outra arma, né? Porque a munição acabou, praticamente Ai, cadê o grandão? Será que já morreu? Oxi Já morreu Ai Nossa, que droga Tirar na sua mãe Toma, Helena Caraca, olha esse lugar Logo de casa você já vê que tá com cara de fim, né? Pelas músicas, trem de sonora Então dá pra Manjar Olha pra ele aqui Nossa Ai, caralho Caraca, um pouco de tiro Não é, você ainda fica uma merda Ai, caramba, eu preciso de bala Ah, munição, munição Não tem munição de arma que eu não tô Caraca Tudo bem? É, o bagulho tá frenético, moleque Vamos procurar o seu irmão Sai Não, tá? Aí Aonde é pra ir, hein? Aqui embaixo A gente veio da onde, hein? enrago um lugar estranho Um barco destruído Ah, aqui, ó. Nem tinha visto essa passagezinha. Ah, aí está a reforma. Ei, eles estão aqui? Ai, esse grandão de shotgun é foda, mano. Ai, caralho. Meu sangue está uma bosta. Filha da mãe, velho. Esse de shotgun é desgançado. Raiva, mano. Estou tentando fugir. A porra dela marcar uma bala. É o primeiro que eu vou matar. Filha da puta. Raiva, mano. Vou ter esses grandão de shotgun. Seus merda. Estou alterando de arma, porque, né? Olha isso aí. Olha para aí, hein? Caraca. Olha daqui, desse buraco. Oolo é de um lugar. Ah, cara. Certo. Onde é para aí? Onde é para aí? A sorte seria ali, né? O que é que tem esse lugar? Ué, agora deu. Eu pulei ali, não deu? O que é que eu vou? O que é que tá com a pistola, né? Ah, droga, ele tá cercado. Tá, droga. Ainda que estou vendo, o que é que eu vou? Não segura nada. É o melhor que consegue! Pegue ele com isso, como é que eu vejo? Vou pegar a arma que tiver mais munição pra me pegar. É, todas são as mesmas. Ah, cara, tá foda achar munição aqui, viu? Que bom ver você, cara. Cadê? Sim, agora que tal sair dessa porcaria de praia? Ah, você tá aí em cima. Com certeza. O Senna apareceu. Tanto é botar pro isqueiro pra poder fumar o cigarro, hein? Temos sim, claro. Ai, roxerto! Ai, caralho! Nossa, mano. Essa é a RPG do caralho, hein? Ai, a munição já era também. Nossa, droga. Preciso de bala. Ah, velho! Esse cara da RPG aí vai se foder. Ah, mano. Olha essa parte difícil, mano. Muito difícil. Somos homens fáceis aqui. Tem dinheiro que vou matar. Peguei o RPG dele. Vai pegar, né? Ele morreu, será? Valeu. Indo pra algum lugar? Valeu. Já basta dele. Continua assim. Nossa, velho. Meu sangue. É uma merda. E a bala também, não tem? Não tem bala, então tem granada. Apenas bala. Não tem bala. Vai dizer qualquer coisa. Beleza. Pegou, tá. Aí, velho. Pegou uma... Merda! Ali! O outro navio! Peguei uma pistola que não era pra ter pegado. Peguei uma pistola que não era pra ter pegado, mano. Queria a pistola de volta. Não. Onde você tem глаза? O outro navio. Peguei uma pistola ou você também... Esta aqui é boa noite! Mas também pra achar a munição é uço. Apenas bala. Todos. 威am a mão. 한 dü, você ocorre? Fica lá! e oi 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 e aí tá com essa rsb do caramba oi 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 Nossa, vai! Rápido! Caraca, tá quebrando! Pode usar a âncora ali. Ok, vamos! Ah, droga! Nossos amigos voltaram! Ai, não! Olha esse grão, mano! Vou matar eles! Vai! Vai ser essencial! Aí! A pistola aqui é boa, mano! Vai! Vai! Valeu! Vem! Vem! Espera, espera! Espera, filho da puta! Fui pro outro lado, vê se tinha bala! Fui pro outro lado, vê se tinha bala! Fui pro outro lado, vê se tinha bala! Ah, vou correr! Agora é só tudo bem! Nossa! Tô bem! Tô bem! Corro! Ai, não! Vai pra trás! Nossa, velho! Eu tenho que dar forte aqui! Mano, como é que eu saio daqui? Nossa, eu vou ficar sem ar aqui! Fodeu! Pra onde é pra ir agora? Aqui! Ai, velho! Ai, velho! Não tem como subir! Ai, tem um buraco aqui! Entra, entra aí! Ai, não entra! Ai, ai! Eu vou morrer! Meu Deus! Eu vou morrer! Não sei onde é pra ir! Não sei onde é pra ir! É bom que eu morro! Pego o fogo de novo! E começa a nadar! Que eu não sei nem onde é pra ir, mano! Que droga! Que droga! Vai, já vai rápido! Vai, já vai rápido! Deve ser pra baixo! Não tem outro lugar não! Putz! Eu só tô indo pra baixo! Onde eu vou dar com isso? Velho, eu tô indo no lugar errado! Vixe, velho! Galera, eu vou descobrir aqui! Pronto, descobri, galera! É só ir mais pra frente ali que já consegui um fôlego! Daí a gente continua! Ai, não! Como é que vai fazer isso aqui, mano? Pera, deixa eu pegar mais um fôlego aqui! Ai, não tem fôlego mais! Acabou! Ai, que saco! Onde é pra ir, velho? Ah, não! Vai pra cá, ó! Descobri! Aê! Ah, filha da puta já me viu! Que cara tá fudido! Essa parte aqui tá só o tiro feio! Ah, o que? É, tudo deu! Era um! Droga, quantos caminhões são grossos, Rafe? Ai, que bom! Onward! O Granado não vai pegar lá! Não! Ai... Peraí, aquele mercenário tinha um RPG, onde é que ele tá? Ah, tô jantando de nada, eu gasto de granada. Ah... Você já era. Já era. Let's go, baby. Aí, prepara. Então, mais uma. Não adianta, porque o RPG não dá certo. Essa parte tá frenética, galera. Acho que tá difícil. Pronto. O arsenal de granadas tá cheio. Ah, vou ter que pegar outra RPG de novo. Ai, bosta. Ah, caralho, como assim? Foi só um tiro. Ah, vai se fuder. Eu vou tentar destruir esse carro, não. Vou tentar fugir. Acho que deu jeito também. Vou fugir. Ah, caralho! O infantry cai, olha. Tem isso? Tem isso? As cartas tão louco ó. Olha, eu tô ótimo ca... Estãs e escadas. Escala, 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 vai! Eu não vou me pegar aqui, né? Deixa eu ver se... Nossa, só desculpa. Por que? Por que? Meu Deus, era pra cá mesmo? Meu Deus, era pra cá mesmo? Não desiste! Para, para aí! Eu só quero estar em dois lugares aqui. O que é que eu quero? Eu não sei se é desculpa. Eu não sei se é desculpa. Não! Vai rápido, rápido. Meu Deus! Ai, que merda! Agora lascou. Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Corre, Nate! Meu Deus, velho! Deixa eu continuar. Vamos, vai, pô! Finalmente, né? Tudo bem, Nate? Cuidado! Nossa! Me jogou RPG! Me dá um fora daí! Pode deixar! Ah! Ok, acabou a brincadeira! Ah, mano! Que merda! Tô morrendo pra caralho! Ok, acabou a brincadeira! Acabou mesmo, seu merda! Não! Deixa comigo! Por Deus e verdade, Otário! Por Deus e verdade, Otário! É, suava melhor na minha cabeça! Bom trabalho, garoto! Valeu pela ajuda! É, tô sem minha arma agora! Vem pra cá! Vou tirar você daí! Ha! Por favor! Por favor! Mal te ver, garoto! É, bem na hora certa! É, mas... Não aguentava mais esperar notícias! Ah, não! Ainda temos que achar a Sam e a Helena! E aí? E aí? Tá tudo bem? Sim! Ouvimos as explosões, pensamos? É, tudo culpa dele! Ha! Você salvou ele de novo? Como sempre! Como você tá? Bem! Bom, foi por muito pouco, mas... Ele me ajudou! Ei! E aí? Como é que tá? Ah! Uma bala raspou no meu ombro! É! E você? O rocheiro? Raspou na minha cara! Como se livraram do Rafe? Ele levou o pessoal dele pra uma armadilha do Avery. Boa! Ei, olha! Sobre essa coisa do Alcazar... Ei! Vamos deixar isso pra depois, ok? Por onde? Na praia, no outro lado da cidade. Ok. Bom, tomara que esse tumulto não chame atenção. É, eu não sei. Peraí! O que estão fazendo? O que acha? Estamos dando fora dessa rocha. Tá. A gente pode fazer isso. Ou pode ir naquela direção. Por onde é mais rápido? Rápido pra onde? Pro tesouro do Avery. Nossa! Rafe tem que dar a volta, mas a gente poderia... Rafe se foda! Ei, Victor, com todo o respeito, talvez a gente pudesse... Você não sabe a hora de parar. Estamos aqui pela mesma coisa, não é? Certo? Nós não viemos pelo tesouro, nós viemos por você. E eu agradeço isso. De verdade. Mas tá tudo bem. E nós temos vantagem. Por enquanto... Podemos fazer isso. Nathan, qual é? Hã? Olha em volta. Ok. O Avery afundou todos os navios desta ilha. Sabe por quê? Porque ele tava obcecado em manter o seu tesouro. Exato. Sem se importar com o que ia custar pros outros. Por que ele não queria que ninguém o seguisse? Porque ele tava de partida. Olha isso. Ok. Eu achei esse mapa da ilha. Ok? É o navio dele, bem embaixo daquela montanha. E é ali que tá o nosso tesouro. E é pra lá que o Rafe tá indo agora mesmo, enquanto ficamos aqui discutindo feito idiotas. Ok. Sim. Ele já saiu da ilha. E o navio dele afundou em algum lugar no meio do oceano. Então vamos descobrir onde naufragou. Ah, cara. Há quanto tempo estamos atrás disso, hã? Você e eu. Sem ofensa a eles. Mas não entendem. Na verdade, eles entendem. Entendem mesmo. Ok. Vai por mim. Eles já viram esse tipo de obsessão antes. Sim. Não somos mais crianças. Não mesmo. E não precisamos provar nada. Víctor, cadê o avião? Por aqui. É, vamos lá. É longe? Não, muro. Logo depois dessa cidade. E se tiver armadilha do shoreline perto do avião? Não tem. Não pode ter tanta certeza. Porque eles tão indo pra montanha... Atrás do tesouro. Por aqui. Aí está ela É bem lá embaixo Como você chegou aqui? Eu fui por algumas muralhas Mas acho que temos que encontrar outro caminho Quis pular aqui Não sei porque mais eu quis Bom Tipo aquilo ali Em vez de ajudar Fica aí Esse bagulho pesado A gente já se virou Aí Olha só esse lugar Cara Ai ai Alguém viu uma saída Estou desfilando no chão Bom tem aqui Pessoal Por aqui Uau Dá uma olhada naquilo Nossa Já ia pulando aqui Será que ainda funciona? Lugar estranho Tá bonito esse lugar Só estranho desse Acho que eu deixei alguma coisa pra trás Eu quase não pego tesouro nessa série Nessa minha zerada do Uncharted Porque eu acabo não vasculhando muitos lugares Olha lá Já passei Possivelmente dentro dessas casas Assim Essas coisas que a gente se passa Sempre deve ter um cantinho Que é escondido Que haja tesouro Só que eu não olho né Pego quase nada Mas tem nada não Bem Como é que a gente vai pra lá hein Bom estamos chegando Tô louca pra voltar Ah Tem ali ó Tão perto Tão longe Sem controles Mas dá pra puxar a plataforma Com a minha corda Dá mas vou ter que pular Será? Tipo assim ó Ele sobe em cima E eu vou balançando É isso? O que você tá fazendo garoto? Sei lá Ah Não sei ainda Se eu pudesse lançar A plataforma de madeira de embaixo Tive uma ideia Nathan Pode me ajudar? Posso ser o bosta Vamos Ok Agora somos quatro Não somos mais dois Nem três Quatro Tá todo mundo aqui Sam Nate Que é nóis Sully E a Helena Nossa Vai Nathan Pronto A gente segura Aí você pula Vocês não vão me derrubar né Boa ideia Mas não Nossa Consegui Puta Tchum Lá vamos lá Beleza É agora só Tem que subir mais pra cima Vai Ok Eles estão prontos Ai daqui mesmo Ô bosta Nossa Que engenharia impressionante Por um bando de piratas Isso não é nada Tinha que ver os elevadores Eles tem elevadores? Enormes Segura aí Vocês estão bem? É Parece que não é Isso não ficou pra trás Vamos lá Nathan Espera aí Certo Nathan Você sobe Eu pego você Come irmãos vai Por que essas coisas acontecem O negócio é de De corda grossa O negócio mais Caralho Sam Sam vamos Certo Vamos Por que eu pego você Vamos Não 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 Nem pense nisso Tá me ouvindo? Foi mal botar você nisso Todos vocês É Aquilo não importa mais Ok Pula logo Temos que ir até o fim Nathan Sam Me escuta Se fizer isso Eu não vou atrás de você Tá me ouvindo? Ele quer ir atrás do tesouro E a gente não Desculpa Sam Sam Idiota Teimoso Ele não caiu nessa Ele vai acabar morrendo A gente pegou o caminho de ir embora E ele foi Pro tesouro Acho que ela tem razão É claro que tem Agora Vamos lá Agora como o cara foi atrás do tesouro A gente vai ter que ir atrás do bebezão Faz parte Aqui em cima Talvez a gente consiga pegar ele Eu vou salvar ele E depois dar uma surra Certo Primeiro vamos tentar salvar ele O que que ele tá pensando? Depois de tudo que a gente Não foi suficiente É porque ele chegou até aqui Até o tesouro Ele não chegou aqui Pra fazer um serviço completo Basicamente Ligou né Mas eu vou empurrar isso aqui Eu tenho que saber Onde eu vou por Onde eu vou por As portas velhas Parece a casa do Shrek Então velho Aonde hein Opa E esse lugar aqui Caraca Olha isso Ó Achei um negócio Ah Carta Saco Vou escolher Vou escolher no local Aí um tesouro Tá vendo Sempre tem um tesouro Nesse lugar Foi um ano pra aparecer Opa É esse buraco aqui Ah não Ué Acho que é pra subir ali ó Galera Ali em cima ali ó Ou não Outro tesouro Dois só em um lugar Não sei velho Onde é pra ir agora Dá pra passar pela parede Com isso Qual parede Vamos Ah Aquela parede ali na frente Ajuda Ajuda Suziato Beleza Tudo bem Isso não vai aguentar O bagulho é tão pesado Que nem um engate Não funciona Caraca E agora Como é que a gente vai subir até lá Empurra de novo Empurra de novo Nate Não Não vai sozinho Eu não vou demorar ok Olha Ele não vai sair sem lutar Luto com ele se for preciso Mas eu vou trazer ele de volta Só aproximar o avião o máximo possível da montanha E se preparar por uma fuga rápida E existe outro tipo Não é justo A louça A gente reveza Mas nem se arrisque em pensar e não voltar Eu te amo Olha o romance Tá rolando amor aí agora Rolou né Eu também te amo É agora é só eu e eu de novo né Exato Vamos lá Bom próximo capítulo Guardião do Irmão Eu vou continuar tá galera Eu vou continuar Talvez eu faça até a metade desse capítulo E termino o resto no próximo Ou se não eu faço o capítulo todo aqui nesse vídeo Junto Tá O vídeo vai ficar um pouco maior Mas Mas pra quem tá acompanhando ainda é melhor né Porque Já vai acompanhando aí mais tempo É mais legal Eu por exemplo Quando eu tô assistindo alguma coisa do tipo de série Série de qualquer coisa Eu gosto de ver quando é grande mesmo Que aí é de ler logo o procedimento O progresso Ei o que é isso? Pegadas Pegadas Sam Que droga Garanto que ele já tá bem longe Tenho certeza que vai ter um tiroteio monstro aqui Vamos em direção a montanha sinistra Salvar o Sam E dar o fora daqui É Eu vou dar risada disso tudo amanhã Olha só esse lugar galera Que da hora A terra de tarde Segura rapaz Beleza Mais pegadas De volta trilha Oh Olha pra ir Vai pra subir ali ó Porque pra lá não é velho Porque é distância pra fazer isso Engenia Jones aqui Mais pegadas Mais pegadas Bom Eu ainda vou poder te matar Caraca olha Escalar só um monstro Minha nossa Vai 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 Leite Beleza Beleza Que isso Mais pegadas Sim, mais pegadas Bora Galera, só pra avisar também Esse capítulo aqui é o antepenúltimo Beleza, o próximo capítulo já é o final do jogo Eu sei porque eu vi Eu vi numa revista que o jogo tem 22 capítulos Então esse aqui é o capítulo 21 Mas só que eu não vou zerar nesse vídeo não É no próximo, tá? Porque eu tô fazendo dois capítulos em um vídeo só Fazer três é que é foda, né, velho? Vai ficar um vídeo de três horas E eu acredito que o final deve ser um bem grande, né? O capítulo final As pegadas dele tá tudo aqui Nossa, mano, esse jogo tá muito forte, velho Isso é louco Aumentação, jogabilidade, tudo louco demais Enredo, história Meu Deus Esse jogo dá sensação Ele é bom de gostoso de jogar Gostoso Bom, aqui eu acho que tem que se jogar Ai, que escuridão Opa Opa, nada Achei que tinha um tesouro por aqui Mas é as gotas d'água Os pingos Bem Nossa, que lugar nojento Que isso? Uma tartaruga? Caraca, é uma tartaruga esquisita Barulho de sapo Aqui agora é usar o pitão Nossa Ai, troca Ah, qual é? Aí agora, hein? Ah, meu Deus É muito mais difícil do que parece Essa aqui vai ser foda Velho E agora? Peraí, volta pra cá Desce mais um Paca o pitão Pula Desce mais um Pitão de novo Agora é a corda Ancora Caraca, onde? Acho que é ali, ó Eu consigo É a merda Nossa Ai, caraca Droga Meu Deus, velho Que show Consegui Não sei como fiz isso, mas consegui Eu fiz, eu fiz, eu fiz Agora aqui deve ser que a gente tem que saltar um pulão aqui, ó Nossa Nossa, velho Olha esse lugar Pensa lá embaixo Do jeito que é Deus, eu vou enviar o Avery É Bom, eu me joguei Mas não sei onde é pra ir Olha ali, ó Nossa, quase que não consegui Solta e prende Pronto Esse pitão é meio ruim de mexer com ele Caraca, droga Quase que eu consegui Você é louco, Pereira Caraca, olha esse lugar Essa aí foi quase Tá umas rochas que tá querendo quebrar Bem Acho que essa é a minha saída Vai bailar o que tem aqui Só no surf Adeus, por favor Pula pra cá Pula aqui Pula pra cá Ai, ai Ai, pula Ai, agora Nossa, bem na hora eu segurei Cara, foi tipo o último segundo, mano Eu vi o L1 lá, rapidão apertei Nossa, que da hora essa parte, velho Ele deve ter achado uma saída mais seca Uma saída menos dolorosa É Sei de onde eu tô indo, mas Tá aí Água É Eu acho que é pra lá, ó Ai, galera Meu Esse fone incomoda muito Me dizer a verdade Acho que é na água Ou não Tá muito rápido Pra ser algum lugar na água Eu tirei sem querer Eu acho que é Aqui, galera Oh, não Só tem um tesouro Aqui Que merda, onde é pra ir Oh, tem um buraco lá em cima Tá vendo a entrada lá em cima Pode crer que é lá Pode crer Como que eu vou escalar isso, hein Como, como Vamos ter que descobrir, né Galera, eu vou descobrir aqui Como é que eu vou subir aqui Não, tem uma dica Nade através da passagem Subter Submerso Vou dar um corte Mas nem preciso Ah, tem uma passagem Aqui, então Aqui, ó Beleza Poxa, de que lado Que eu vim Caraca, olha a gente Ótimo Se a gente se apressar Dá pra alcançar os outros O Sam roubou o nosso barco Tá indo pro navio do Avery Vamos Deixa ele Terminamos Terminamos? Eu perdi muitos homens, Rafe E os que não morreram já fugiram Tá vendo isso? O fim tá realmente próximo Esse pirata maluco Armou a caverna inteira Eu não vou pôr o pé no navio dele Nadine Se você largar tudo agora A morte dos seus homens Tudo O que a gente fez Vai ser em vão Temos milhões em ouro Bem aqui Prefiro isso E também continuar viva Por isso tantos homens Te abandonaram O que disse? Estamos quase Entrando pra história E você quer desistir Com uma ninharia Uma fração Do que o Sam vai conseguir Naquele barco Se ele conseguir sair Daquele barco vivo Pode ficar Droga Ele merece Você não merece Oi Olha só Podemos ficar aqui Nos insultando o dia inteiro Ou terminar o que nós já Vamos terminar sim Desculpe senhor O problema dos mercenários Nadine É que a lealdade deles É comprada Não conquistada Agora vamos Ou a gente termina isso Juntos Ou para tudo Aqui mesmo Vamos entrar Para a história Muito bem Isso é o que veremos Primeiro as damas Aqui estamos Nós Como é que eu vou sair Dessa bosta Desse lugar Como é que eu vou sair Daqui Tô preso Mano Aqui Pronto O fim de um ladrão É moleque O fim de um ladrão mesmo É o capítulo final O fim Já fala Certo então galera Esse capítulo aqui Foi bem pequeno Ainda bem que eu fiz Ali um vídeo Junto com esse Capítulo anterior Que era o 20 Que é o capítulo 20 Eu fiz o capítulo 20 e o 21 Nesse vídeo Ainda bem Porque esse capítulo 21 é pequeno E É isso então galera Eu vou finalizando o vídeo Então muito obrigado A todos que estão acompanhando a série Que assistiram esse vídeo Até o fim Se preparar Se preparar Falei tudo errado Se preparem para o episódio final Do Uncharted 4 Eu devo postar em breve Então Eu tô louco pra ver esse final Desse jogo Deve tá muito foda Como o jogo em si Todo jogo tá louco pra caramba Tô curtindo muito E Vamos esperar pelo final No próximo vídeo Beleza Então galera Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Até aqui Gostou então Clique no gostei Pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos todos os dias Valeu Fui Fui